Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option 5 pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gox pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fala aí, moleca, dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre FC25, tá, cara? Vou falar sobre o novo lançamento da EA Sports porque tivemos muitas, mas muitas novidades liberadas oficialmente, tá, cara? E algumas realmente são rumores, nós vamos falar tudo isso nesse vídeo porque, como vocês sabem, o meu jogo já foi anunciado oficialmente ontem, teve sua data do trailer já liberado, eu tinha até feito um vídeo pra falar sobre isso, só que não tínhamos informações o suficientes tão legais pra tratarmos... É, então eu acabei nem postando, né, cara? Mas no vídeo de hoje você vai ver muitas novidades sobre o novo lançamento da EA Sports. Então lembrando, galera, desde o começo clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia que temos pra trazer aí pra vocês relacionados aos novos jogos de futebol que estão sendo previstos para esse e para o próximo ano. Você se inscrevendo aqui, você vai ficar por dentro de tudo. E também, é claro, não esquece de deixar o seu like. Aqui na descrição também estarei disponibilizando as mais recentes versões do patch, do Gogos, tá, cara? Pra você que quer jogar o PS 2020 atualizado, tanto para o PC quanto para o PS4, se você joga no PS4 ou no PS5. O option 4 também estará na descrição e pra você também que joga o FC24 e que é a versão mais recente do patch, estará aqui também na descrição. Então dá uma olhada, dá uma atenção que com certeza vale muito a pena. Vamos que vamos, porque vamos tratar de assunto muito interessante. Vamos falar sobre o FC25, temos imagem pra falar pra vocês, temos novidades confirmadas, mas, plenamente, só recapitulando o que aconteceu ontem, que todos vocês já sabem, a EA Sports veio a público e liberou a nova capa oficial do jogo, da versão Ultimate, pelo menos. E junto a ela veio o anúncio oficial do game, né, cara? Mostrou ali uma capa bem legal, uma sessão de fotos que fez com diversas lendas e também o Bellingham que promete, sim, ser a nova cara do jogo, né, cara? Pelo menos dessa versão Ultimate, o Bellingham foi o grande destaque. E eles também, junto a ela, liberou a data do trailer que estará sendo disponibilizada amanhã oficialmente, às 1h da tarde, dia 17 de julho. Então, sim, amanhã o trailer, enfim, será lançado e é óbvio que terá vídeo completo aqui no canal. Então, fica de olho. E hoje veio o anúncio do Mbappé, eu tinha até visto, eu tinha até comentado no vídeo que eu postaria ontem, que talvez o Mbappé não seria mais o embaixador. Porém, tudo isso talvez levasse a crer que isso não teria acontecido, porque ele ainda não teria sido anunciado pelo Real Madrid, ainda não teria sido apresentado oficialmente. Tanto que hoje, uma imagem nova foi disponibilizada pela EA Sports. Já tem muitas pessoas falando que já se trata de FC 25, que é essa imagem oficial que foi disponibilizada pela EA Sports, através das suas redes sociais, e eu acredito sim que seja, já que falta apenas um dia para o trailer oficial vir a lançamento. E, é claro, já temos os novos uniformes já presentes na imagem, poucas mudanças gráficas, como já é de se esperar, mas está aí o Mbappé, o novo reforço do Real Madrid, já talvez com as imagens do FC 25, já que eu já tinha adiantado para vocês que não teríamos grandes modificações. Então, você pode falar, mas está muito igual ao FC 24. É porque esta é a tendência. Então, eu acho que já se trata do FC 25, sim. Essas imagens que foram disponibilizadas pela EA Sports, mas, particularmente, eu curti pra caramba. Achei que ficou bem bacana. E outras imagens também que foram disponibilizadas, já é aquela que eu já tinha falado para vocês, que teríamos como uma novidade, ou barra, algo que foi resgatado das versões anteriores, que agradava muito o público, que é sobre a animação de packs, a animação de abertura de packs, que é algo que era muito adorado pelos fãs, era aquele túnel, né? Que mostrava o túnel e mostrando as informações do jogador e até revelar ele por completo. E foi liberada, sim, já a imagem oficial de como será essa abertura de packs no Ultimate Team do FC 25, né, cara? Ter essa cor meio verde, realmente, achei que ficou bonito pra caramba. Parece uma imagem conceito, né? Parece uma imagem conceito, eu admito, mas, sim, essa é a imagem oficial da animação do túnel no pack animation dentro do Ultimate Team. E aí, o que você achou? Curtiu? Mais algumas informações exclusivas que foram disponibilizadas pelo perfil FGZ, que eu já tinha trazido pra vocês aqui em outro vídeo, né, cara? Que teremos um novo modo de jogo exclusivo no FC 25, um novo modo chamado Rush. Eu, particularmente, não faço muita ideia de como ele deve funcionar, mas é um novo modo de jogo que estará atrelado tanto ao UT, quanto também ao modo carreira, aparentemente, hein, cara? Isso me deixou muito curioso pra saber como é que ele vai funcionar, né? Também teremos um modo 4 contra 4 com goleiros de inteligência artificial, já como vocês sabem, modo 4 contra 4 dentro do T, que eu já tinha esclarecido isso pra vocês, já tinha comentado em um vídeo passado, um novo modo de jogo também que estará online, tá, rapaziada? Um novo modo de jogo online no UFC, não sei como é que ele vai funcionar, já temos o Temporadas, temos o T, modo partida com amigos, e aí a Esporte está trabalhando em um novo modo que seja online para a rapaziada estar jogando. E foi confirmado também que teremos o ProClubs atrelado e combinado ao Ultimate Team, ou seja, serão basicamente modos que terão uma interação entre si, né? E eu também quero muito saber como é que isso vai funcionar. E também está falando que cada jogador, isso aqui eu realmente achei muito curioso, né? Porque ele está dizendo que cada jogador escolhe sua própria carta do FUT e ganha recompensas juntos como equipe para FUT, também para o ProClubs. E junto a isso também eu vi que vocês também poderão personalizar a evolução das suas cartas no UT, como vocês estão vendo é esse exemplo, né? Vocês poderão personalizar e terá diferentes cores para diferentes evoluções das cartinhas que vocês evoluírem dentro do Ultimate Team. Isso é outro modo também que eu quero muito saber como a EA Sports vai trabalhar. Foi confirmado também que o modo volta foi removido no EA FC 25, né? Como eu falei para vocês, teremos meio que um modo inspirado no volta dentro do UT, porém o modo volta FUT em si não existirá mais a partir da próxima versão, tá, galera? Cara, e essa informação aqui eu achei, eu fiquei de cara, hein, cara? Quando eu vi ela que aparentemente vocês terão a possibilidade de escolher uma lenda para vocês começarem uma carreira no modo carreira jogador, ou seja, uma lenda que estará disponível no UFC 25. Foi confirmado que vocês poderão utilizar e selecionar uma delas, pode ser tanto o Zico, como até o próprio Maradona que aparentemente estará voltando agora na versão 25, após a morte dele realmente tem muitas complicações, mas aparentemente todos esses detalhes burocráticos já foram resolvidos e ele pode estar retornando no UFC 25, você poderá escolher algum deles para começar o modo carreira jogador do zero. Cara, realmente isso vai ser muito da hora, né, mano? Imagina se começar a carreira com o Pelé do nada no Santos em 2025. Tudo bem que não tem um brasileirão, mas botando um patch ali tudo se resolve, né, cara? Com certeza vai ser algo muito bacana que eu quero muito ver como é que vai ser, né, cara? Já que a gente já tem a opção de utilizar lendas como técnicos, também poderemos utilizar os como jogador no modo carreira. E foi confirmado que no Division Rivals, dessa vez vamos falar um pouco de UT, terá um novo modo Division Rivals completamente refeito. E foi dito também que ele receberá um novo sistema de recompensas totalmente novo. Ainda mais recompensador, e isso é algo que realmente enfurece a maior parte do público, né, cara? Que acabam recebendo coisas muito interessantes quando jogam o Division Rivals, recompensas e premiações muito abaixo. E quanto melhor você for, melhores as recompensas serão. Terão novos pacotes, mais moedas e XP, né, cara? Então vocês poderão sim jogar, quanto mais vocês jogarem, mais recompensas vocês vão ganhar. E também foi dito que os rebaixamentos rolarão apenas na Divisão 1 e na Divisão 2. Pelo menos isso é o que deve acontecer como é descrito na publicação pelo FGZ, né, cara? Esses rebaixamentos que rolarão na Divisão Rivals serão apenas incluídos na Primeira e na Segunda Divisão. E a falar um pouquinho sobre o modo carreira, uma novidade que está sendo muito, é... está sendo muito observado pelo pessoal é que é uma novidade que teremos um novo estilo de social mídia, ou seja, um novo estilo de mídia social. Não é apenas aquele jornal que aparece mostrando as notícias mais decentes que acontecem no mundo da bola, mas também meio que uma rede social como tinha bem parecido no Alex Hunter, tá, rapaziada? No Alex Hunter teremos um novo estilo de social mídia e tem muitas pessoas falando que vai ter até o Fabrício Romano, né, cara? Mas obviamente essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem bem conceita. Eu vi muitas pessoas compartilhando que vai ter o Fabrício Romano que é o maior jornalista aí que temos no mundo e o diversos prêmios de melhor jornalista esportivo no mundo do futebol que receberemos no modo carreira tanto jogador como treinador e teremos uma média de uma espécie de rede social onde vocês poderão ver o que os jogadores estão falando, as notícias dos jornalistas e muitas outras coisas. Os rumores de transferências e todas essas coisas estarão presentes nessas redes sociais e isso eu acho muito da hora, hein, cara? Já que a única espécie que temos rede social atualmente no modo carreira é aquele chatzinho que nós temos com os jogadores que já é algo completamente estrapassado, né, cara? Que a Esportes não fez mais melhorias para podermos ter outro estilo de rede social para podermos estar acessando o seu lado, o nosso treinador, o nosso jogador e poder receber notícias, coisas do tipo, né, cara? Isso eu acho bem legal, uma excelente novidade para o modo carreira no UFC 25. E também, ao lado disso, outras coisas também que foram disponibilizadas é o novo estilo. O novo estilo de design de cartas que receberemos para o UFC 25, tanto de jogadores informes, de icons, de heroes e também, é claro, jogadores ouros, pratas e bronze. Como vocês estão vendo aí na tela, esse será o novo estilo de cartas que receberemos a partir do UFC 25. Realmente, todos eles ficaram muito bonitos, hein? E a mencionar rapidamente um recurso de jogabilidade que ainda não falamos sobre isso nesse vídeo, né, cara? Teremos novos estilos de interceptação e isso eu particularmente achei muito bacana, hein, cara? Era algo que tínhamos no PES que eu considerava muito à frente do tempo no FIFA. Tudo bem que aí a economia executou de forma completamente equivocada, mas não tínhamos algo parecido no FIFA. E teremos três estilos diferentes de interceptação que serão inseridos no jogo que não temos, tá, cara? Não temos esses estilos de interceptação. É algo realmente bem arcade. O estilo de marcação no FIFA, né, cara? No UFC não temos grandes... É um grande repertório para podermos estar fazendo desarmes no jogo. E teremos três novos estilos que o primeiro se chama Snake Tackle onde você pode colocar o seu jogador na frente de um drible como se fosse um primeiro toque e é mais difícil de fazer do que, é claro, uma interceptação normal. Ou seja, você toma a frente do jogador antes dele executar um drible fazendo aquele jogo de corpo, fazendo aquela marcação rápida, né, cara? Onde você consegue se colocar à frente do adversário para poder estar roubando a bola. Isso é algo que não tínhamos no jogo, né, cara? Você até conseguia executar mas de forma bem manual. Também teremos outro estilo de interceptação que é o Hard Take. O Hard Take. Que é uma falta onde vocês basicamente podem interceptar um contra-ataque e consequentemente ele vai resultar em um cartão amarelo. Quem entende de futebol sabe muito bem o que eu estou me referindo, né? Na hora que o adversário estiver puxando um contra-ataque ou você estiver com poucos defensores para poder tentar interceptar a jogada você pode sim executar uma falta que você toma cartão amarelo. É aquela falta que já temos no PES, né, cara? Temos desde o PES 2021 quando a economia executou de forma completamente equivocada porque eu coloco exatamente no mesmo botão onde você coloca para executar o bot. Então tinha vez que você ia tentar executar o bot quando eu fazia essa falta de forma completamente equivocada você tomava amarelo. Eu espero que aí o esporte se execute de forma mais bem pensada mas é algo também bem legal, hein, cara? Quando você estiver tomando aquele contra-ataque você ter a opção de segurar o adversário de tentar acabar com o contra-ataque de alguma forma fazendo alguma falta ou algo do tipo é claro, tomará amarelo, né, cara? Mas eu acho sim uma novidade bem bacana no recurso de marcação que tem sim que ter no jogo de futebol porque nunca se sabe, né, cara? Quando você vai precisar utilizá-lo pelo menos ele estará lá presente para você poder executá-lo, né, cara? Aparentemente é isso, tá, rapaziada? Era um vídeo bem completo com muitas novidades, né, cara? Eu poderia fazer o vídeo de diversas partes falando sobre diversos conteúdos mas eu decidi sim liberar tudo nesse vídeo porque realmente tivemos muitas informações liberadas e amanhã já ocorre a revelação oficial do jogo com o trailer e com todas as informações que nós temos direitos. Então é claro volta aqui no canal amanhã que amanhã você vai conferir mais novidades sobre o jogo. Vou ficando por aqui não esquece de deixar o seu like o vídeo realmente foi bem completado se inscreve no canal até a próxima e falou! ooooh ooooh E aí ooooh